Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de educação financeira e nós vamos tratar do quarto encontro, com o título Fluxo de Caixa e Orçamento Familiar. Vamos fazer a leitura do texto e depois a gente vai fazer a análise, vai fazer a resolução das questões lá na parte de exercícios. Se você está sendo seu material, você coloquei os pontos mais importantes, anota no seu caderno, assim como você também copia as questões que são propostas. Vamos lá? Página 9. Olha só, na página 9, Fluxo de Caixa e Orçamento Familiar, tá? A gente vai fazer a leitura dessas duas páginas, 9 e 10. Ainda no jantar, Quando abrimos a loja, tínhamos uma resenha financeira muito boa no banco. E agora não temos mais. E agora não temos mais? O que temos agora são itens variados de mercadorias na loja. Quando faço as compras para a Revolve Stock, compro um pouco de cada. Porém, para comprar mais barato, os fornecedores exigem que as lojas comprem uma quantidade maior de cada item. Mas os produtos que você compra são vendidos? Não são? Sim, alguns são vendidos mais rápidos. Outros demoram um pouco mais para vender. Aí, continuando aquela conversa que eles estavam tendo, né? Sobre os prejuízos que a loja estava dando, a preocupação do pai. Olha só. O problema é que para negociar um bom preço com o fornecedor, eu compro à vista, mas vendo a prazo. Os clientes costumam comprar de modo parcelado com o cartão. Isso quer dizer que você paga o produto antes de receber o dinheiro do cliente? Isso mesmo. Até agora, saiu mais dinheiro do que entrou, deixando o fluxo do caixa negativo. Para não atrasar o pagamento dos fornecedores, usei o dinheiro que tínhamos no banco. Isso é realmente preocupante. Por isso, não temos nenhuma reserva financeira e, atualmente, não tenho conseguido mais comprar dos fornecedores à vista. Mas fique tranquila, eu vou resolver esse problema, tá? Agora, vamos lá para a página 40, que tem a continuação dessa aula. Fluxo de Caixa e Orçamento com a Família Neste capítulo da história, Augusto explicou à Sandra como funciona o ciclo do capital de Giro no Empólio da Beleza. Copia o trecho em que ele revela como está o fluxo de caixa na empresa. Você vai ter que reler novamente lá o texto, vai escrever que parte do texto ele está dizendo qual o problema que está passando a empresa, tá? Afinal, o que é fluxo de caixa? Leia as informações abaixo e converse com a turma sobre o que você entendeu. Fluxo de caixa é um instrumento de controle que auxilia o empresário a tomar decisões sobre a situação financeira da empresa. Consiste em um relatório gerencial com toda a movimentação do dinheiro, entrada e saídas. Entradas e saídas. Sempre considerando um período determinado, uma semana, um mês. Para que serve? Planejar e controlar as receitas e despesas do caixa em um período determinado. Auxiliar o empresário a tomar decisões sobre a falta ou a sobra de dinheiro na empresa. Verificar se a empresa está trabalhando com a perda ou folga financeira. Verificar se os recursos financeiros são suficientes denunciar a necessidade de obtenção de capital de giro. Planejar melhores políticas de prazo de pagamentos e recebimentos. Avaliar a capacidade de pagamento antes de assumir novos compromissos. Avaliar se o recebimento de valores das vendas é suficiente para cobrir os gastos previstos. Avaliar qual é o melhor momento para efetuar as reposições de estoque. E avaliar qual é o momento mais favorável para realizar promoções de vendas. Então, tudo isso é para que serve o fluxo de caixa. Esse controle do caixa da empresa. Registe aqui o que você entendeu sobre o fluxo de caixa. Você vai reler o dia, nós acabamos de ver. E vai escrever o que você entendeu com as suas próprias palavras, tá bom? Vamos agora para a página 41. A página 41 continua uma das atividades para compreender melhor o que é fluxo de caixa e orçamento familiar para você participar de uma atividade. Você vai ler o texto abaixo e vai aguardar as orientações que eu vou te dar. Tá bom? Vamos lá. O fluxo de caixa também pode contribuir com as decisões financeiras domésticas e ajudar na gestão do orçamento familiar. Veja só. Administração do orçamento familiar. Na administração dos recursos da família ou do orçamento familiar, são tomadas decisões financeiras no tempo todo sobre como utilizar o dinheiro. Aí tem algo que a mãezinha pensando. Primeiramente, é uma pessoa que vai administrar o orçamento familiar. Guardar ou gastar? Gastar com viagem, gastar com automóvel. Para tomar essas decisões com mais segurança, deve-se fazer um orçamento familiar. Nele será possível comparar o que ganhamos com as despesas de determinado período. O orçamento familiar serve para ter organização e controle, saber como e no que se gasta o dinheiro, controlar as despesas e separar parte do dinheiro para poupar ou investir. Decidir sobre quanto guardar para manter uma reserva financeira. Nós já estudamos o que é uma reserva financeira. Depois de tudo anotado, está pronto o orçamento familiar ou o fluxo de caixa. Mas é preciso acompanhar todas as saídas e entradas de dinheiro para manter o controle e poder tomar as decisões de forma consciente. Com os aprendizados adquiridos neste encontro, você vai preencher o fluxo de caixa pessoal apresentado na página seguinte. Se necessário, solicite a ajuda de seus familiares, com o papai, com a mãe, com a pessoa que for responsável pelo seu fluxo, pelo orçamento familiar. Nós temos aqui, o caso aqui, fluxo de caixa pessoal. Nesse esquema que nós temos aqui, o título, fluxo de caixa pessoal, na primeira linha, período, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Salvo anterior é o dinheiro guardado, moedas no cofinho, etc., quanto nós tínhamos já para começar. Entrada, pode ser a mesada, dinheiro, ganho, cego a moeda e outros recebimentos. Você vai anotar mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Aí vai dar o total. O total é a soma de tudo, de todas as entradas. Saída, tudo o que você gastou no primeiro mês, no segundo mês, terceiro mês, quarto mês, você vai anotar cada um na sua coluna de acordo com essas despesas que tem aqui. Se tiver outras despesas, você vai anotar. Novamente, tem o total, que é a soma de cada coluna. Saldo do mês é o total de entrada menos o total de saída. Você vai pegar o total das entradas e vai diminuir o total de saída e você vai ter o saldo azul. Cada mês, você vai ter que calcular o saldo. E o saldo acumulado é o saldo anterior mais o saldo do mês. Então, saldo acumulado, digamos que aqui acumulou 30, mais o saldo do mês posterior. Mais 20, então aqui vai ser 50. Mais o saldo daqui do mês. Mais o saldo do mês. Você vai somar com a coluna que está acima. Tá bom? Tenta resolver isso. Qualquer dúvida que você tenha, é só me procurar que eu te ajudo. Tá legal? Tá legal? Então, esse foi o nosso encontro 4. não deixa de fazer as atividades, de rever as aulas que nós já passamos, que nós já fizemos aqui, desde o primeiro encontro e as aulas anteriores ao primeiro encontro, que também tem algumas dicas bacanas. Então, vamos ficar por hoje aqui. Se cuida. Logo, eu vou publicar também uma revisão sobre o que nós fizemos. Tá bom? Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.